Lix Filho Advogados, a solução de seus problemas é a nossa especialidade. Durante a partida da quinta rodada do Campeonato Regional de Futsal 2015, a equipe do CFC Zilkowski, no intervalo da partida, levantou a possibilidade de que a equipe do Nacional Futebol Clube Rocha poderia estar utilizando atletas mal inscritos na competição. Guilherme, intervalo de jogo 3x2 para a equipe do Nacional, e eu vi se criando uma polêmica, o Vitor reclamando na mesa, qual é a tua reclamação? A minha reclamação é que o time do Nacional tem mais de 12 jogadores inscritos, já vieram dois jogadores rodadas passadas que não estão hoje, e tu olhando hoje, eles têm 11 jogadores, e eu acompanho todos os jogos, venho aqui, olho todos os jogos e sei, e estudo os adversários contra o meu time, e eu sei quem joga e quem não joga, e eu quero saber uma posição do CMD, o que vai ser isso aí contra o Nacional. E tu te lembra mais ou menos as características dos jogadores que não estão aí hoje? Lembro, tem um gordinho que fez o gol e foi expulso, e um outro cabelinho para o lado, cabelinho comprido assim, para trás, bem lisinho, magrinho, que jogou semana passada, não sei se foi semana passada, mas na última rodada que eles jogaram. Carlinhos, o treinador do CFC está com uma reclamação na mesa, dizendo que tem atleta mal inscrito na equipe de vocês? Ele pega as fichas ali e vê se está, não tem ninguém mal inscrito, atletas que não vieram nos outros. Sim, ele está dizendo que o gordinho, aquele que foi expulso, e aquele cabelinho para o lado não estão aí, hoje tem 11 atletas, quem não está aí? Os cabelinhos para o lado não, 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 não veio, olha lá, vê se ele está, ele está na súmula ali. E o gordinho, aquele que foi expulso ali, qual gordinho? Tem um gordinho que foi expulso outro dia aí, junto com o Silas. Eita aí, aí também, claro. Obrigado, Carlinhos. Carlinhos, está instaurado uma nova polêmica aí, o Guilherme, treinador do CFC, fez uma reclamação já na mesa ali, me parece que na súmula, alegando que tem atleta do Nacional mal inscrito, qual é o procedimento do CMD nesse caso, e se o CMD já está tomando alguma providência? É, realmente, Jefinho, o técnico da equipe do CFC Independente Roscato, nos fez uma declaração, lógico, mas verbalmente, o que não é válido para nós, segundo o regulamento, ele vai ter que fazer uma representação por escrito, no primeiro dia útil, que é segunda-feira, na Secretaria de Turismo, e nós vamos tomar as providências cabíveis. Após a representação por escrito do CFC Zilkoski, a comissão disciplinar do CMD reuniu-se e constatou que, efetivamente, a equipe do Nacional Futebol Clube Rocha, de forma reiterada, vinha utilizando atletas mal inscritos na competição. A comissão de justiça e disciplina se reuniu aqui no dia 27, aqui na Secretaria de Turismo, e resolveram, pela eliminação da equipe do Nacional, haja vista que foi uma reincidência. O caso ocorreu não só no jogo do FC Zilkoski Independente Roscato, como também na partida entre Nacional Futebol Clube Rocha e Nor-Sul. Então, a comissão decidiu pela eliminação da equipe do campeonato e se mantém os resultados anteriores até agora. E, a partir daí, as equipes que não jogaram ainda contra o Nacional ganharão por três pontos. Ganharão os três pontos, a vitória seria de 1 a 0. A tabela não muda, né? A tabela não muda até porque os resultados anteriores não foram alterados. Então, a tabela continua a mesma. E, a partir da próxima rodada, agora, sexta-feira, sim, ela vai mudar porque as equipes jogarão, né? E, como a equipe do Independente iria enfrentar o Nacional, vai ganhar os três pontos, com certeza. Música 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 Música